Salve, salve, rapaziadinha, aqui é o Zanella, trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal, então não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar pra todo mundo. Ih, gente, eu até perdi o fôlego, mas hoje tô com a Game Cria pra me ajudar nesse vídeo de hoje. E o que que vai ser hoje? Você sabe o que que vai ser hoje? Já, você não me falou. Exatamente, só chamei você aqui. Por quê? Hoje a gente vai fazer um react. Do quê? Aproveitando que a gente já tá aqui na Casa das Gêmeas, me falaram, todo mundo tá mandando na minha DM. Pra fazer um react do vídeo da Maria Nicole Emanuele que eu liguei pra ela. Falaram que parecia que ela tá com um cara. Tá ligado? Sério? Papo. Nossa, é. É, fita. Mas então eu acho que eu vou gravar nossa reação do seu e assistir no meu. Fechou? Pode ser, Pio. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, rapaziada, já tô com o vídeo aberto aqui, ó. Tem 500 mil acessos. Os 531, parece que me ligou. O Zanella me ligou na frente dele. Dele quem? O Magal. É isso que a gente vai descobrir agora. Então, sem enrolação, bora da play. Botando o máximo aqui pra gente. Ah, é, peraí, peraí. Esse moleque loiro aqui, tá vendo? Esse daqui? Ele tava ontem, não tava? É, o moleque... Ele tá vindo embora, alguma coisa. É, ele que fez alguma coisa com a Nicole lá. Tô puto com esse moleque, mano. Tá doido, né? Tá doido pra dar umas batidas. Não, mas se você for dar umas pancadas, eu te ajudo. É nóis, Pia. E se o grande da Nicole via dar umas pancadas, você me ajuda. Óbvio, Pia, tá fechado, tá certo já. É nóis, tá certo. Tá certo já. Mas só em últimos casos, gente, porque ninguém gosta de violência. Sem violência. Mas se for folgar, você pode se folgar. Não, se for folgar, nóis... Sem pensar. Mas tem cara de cria que bate, né, Pia? Só cria, pega lá. Tá ligado, mas vamos voltar pro react. Ô, que é isso? Ô, Xi. Ô, Xi, tô abraçadinho? Que baixaria. Pelo menos a Nicole tá suave, tá ali com a amiga. É, ó, o loirinho tava ali, ó. Pelo menos tá suave. Mas sei lá, lembrando que eu e a Nicole, a gente não tem... A Nicole não, o Gabe já ia ficar bolado aqui. Eu e a Manu, a gente não tem nada, entendeu? É amizade, porque eu tô se conhecendo. Não, não, não. Só amizade mesmo, gente. E amizade... Mas a Isabela, né? Ô, Gabe, para. O Beguetinho, Pia. É isso aí. É só amizade, entendeu? Não rola nada mais. E... É, tipo assim... É, eu só tô reagindo nesse vídeo porque me mandaram muito pra eu reagir. Verdade. E eu não tenho filmes. Só um pouco. Um pouquinho assim, dos tamanhos assim, né? Só um pouquinho. Não, menor. Ah, ó a cara do moleque. O bicho é bonito. É, Pia, mas não tem como competir, né, Pia? É trapa que já tá C, né, Pia? Já tá C, porra. C, mano. Não, mas essa aqui eu já achei palhaçada. Tô brincando. Ah, mas é normal, tipo assim, ficar com o amigo assim. É. Tipo, eu pelo menos fico assim com a amiga. É, também. Todo mundo, né? É normal, tipo, para assistir filme, assim, eu acho normal. É. Tô atento ao nada demais. Gente, é sério, para assistir filme, namorado. Não, tem que ser dois filmes mesmo. Ó, e não, você pode ver que a Manu nem tá dando bola pra ele, ó. Tá mexendo só no celular, não dá bola. É isso aí, Manu. Ele tá. Cara, eu vou dar bola pra ele mesmo, ó, lá. Ela só fica mexendo no celular. O cara tá mó. Aham, ele tá mó, tipo assim, e aí, parça, vai puxar assunto. É. Fica assim, ó. E aí, novinha, vai puxar assunto. Vamos, novinha. Vamos, novinha. Como é que a gente recria as cenas? Caramba, tá passando lá, né? Você não assiste, hein? Ó, curioso. Será que era eu que tava ligando? Eu liguei pra ela. Nesse dia, no dia dos namorados. Acho que sempre o título do vídeo, né? É, deve ser eu que liguei. Ó, o outro moleque já foi ver que você não se rolava. É, já foi ver. Olha lá, pegou a câmera. Ah, não, que safada. Olha o pezinho dele. Nossa, ele pôr bisbilhou até minha conversa com ela, vou ficar bolada, hein? Ó, e ela foi... É você. Certeza que ia ser uai? É, é o meu uai, eu só falo uai. Ó, o cara já tá bisbilhotando, já. É? Se alguma coisa saiu, foi desse cara aí. É? Mano, olha o cara do maluco. Só olhando, olha lá. Óculos do Harry Potter. Olha lá, o óculos do Harry Potter. Eu tava mó fofo, tá? Olha o cara escutando tudo, viado. Esse foi o dia que a gente saiu lá no... No... No condomínio lá, no tênis. Que eu falei, vou sair com o moleque hoje. Quando eu fui pra lá. Ah, pode, pá. Eu tava conversando pra lá. É verdade, tu tá viajando. Eu tava pra Curitiba, né? Ah, eu juro que você tava com nós. É, eu tava em Curitiba. É, tá que saiu. Tá que saiu. Safado. Olha, que safado. O cara já meteu o louco, já. Vem cá. Aí foi quando a gente tava pensando em fazer a surpresa. Eu falei qualquer coisa, a gente vai... Eu lancei o vídeo, tá ligado? Pra ver se ela queria vir mais. Olha o que ela me falou. É, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. É, nossa, eu vou ouvir. Sozinho. Nossa, isso me matou quando ela falou. Se você quiser vir, eu fiquei tipo, caraca, pedi a graça inteira. Nem vou mais. Vou deixar o Gabriel ir sozinho. Ó. Ela falou e eu falei também. Ela é orgulhosa. Ela fala que ela tá... É que saudade, sei lá. Exatamente, mas... Vai ver se você quiser. Se você quiser... Não sei, o governo. Tá bom. E na vez que você puder, eu falo pra fazer. O que ela falou? Avisa quando vier. Hum... 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 Já deu bola. Não, era só pra saber se o Guilherme queria vir pra Nicole. Pode ver. Queria. Tá chato? Ó, agora, ó, agora. Ó. Não é só pra isso. A gente tá falando o quê? O que ele falou? Escuta aí. Ó, ele falou saudades. Ó. Posso ter uma saudade da minha amiga, não é o Harry Potter? Não é assim. O Harry Potter não deixou ter saudade da minha amiga? Pô, que pior. Ih, a tá... Você viu? Ó, 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 agora, ó. O que é o Robert? Ah, o Robert, deve ser o... O cara que tava deitado. É, deve ser. Uhum. Hum, ó. Ela tá envergonhada. Ó, ó, escuta isso que ela falou. O que ela falou? Tem que... Eu falei assim, responde se você tá com saudade. Ela falou, não vou responder. Vem pra Cascavel pra saber. E eu já tô aqui. E ela já me falou até agora. Vá, cara. Ela me falou até agora. Eu não tava com saudade, né? Meu Deus, ó, cara. É triste, né? Não, é triste que acabou a ligação. É, tô pra outra parte que importa. Peraí. Ó, ouviu? Não tem nada com o Roberto. Acabou de falar. Não tem nada com o Roberto. É. É Robert, não é o Roberto. Roberto. Robertinho. Robertinho. Ela não tem nada com o Robertinho. Nada. Entendeu? Ela acabou de falar. Nem comigo. Eu não tô falando que ela tem alguma coisa comigo. Ela não tem nada comigo, nem com ele. Todo mundo aqui tá, ó, solteiro. Não sei, mas é que o Robertinho acha que você tem, né? Deixa eu começar. Emocionado. Emocionou. Emocionado. Emocionou. A Manu acabou de virar e falar assim. Eu não tenho nada com ele, mas ele acha que tem. Ai, emocionou. Emocionou, Pia. Não posso falar muita coisa que eu também sou emocionado. Mas eu não cheguei a esse ponto. É, ele não fala que tem alguma coisa com ela. É, não, eu não falo. Mas a gente não tem nada. A gente nunca nem ficou. É, exatamente. Então tá de boa. Ó, o cara me conhece, ó. O Harry Potter te conhece? Tamo junto, Harry Potter. Obrigadão. O que é que não conta? Tá devendo. Ih, vou até pular pra frente, que eu tenho preguiça do vídeo. Calma. Nossa, o Harry Potter é muito cuzão. Ele vai falar. X-9. Harry Potter X-9. Ó, Pia, vou ter que mandar um feitiço nele, Pia. Ó, vai daqui, dá, bro. Ó, mano. Pra que que o Harry Potter, por que que você x-novou o Harry Potter? Ó, é x-9, tio. Ó, x-novou, aí eu tava na cara, mas não tinha nada de errado ali na cara, entendeu? Nossa. E você vai... Eu tenho certeza que o Harry Potter deve ter botado a maior pilha no Roberto. No Robertinho. Tenho certeza. Tamo junto, Robertinho. Tô brincando. Ela saiu de lá pra conversar com você, ó. Pensa se fosse positivo. É. Ela não recusou. É mesmo? Ela podia ter que recusar, mas não. Mas não vamos criar expectativas. Não vamos ser emocionados. Quem cria expectativas é gráfico. Nós somos seres humanos. Os anelos pensamentos. Verdade. Eu fui atrás e eu vi uma ligação inteira. Eu acho que é o Harry Potter que tá contando tudo pro Robert. E eu pedi pra ele não contar. Ele tirou de dedinho pra mim que não vai contar. Ah, mano. Jurar de dedinho é uma coisa. Tipo assim, quando jura de dedinho, é claro que a pessoa vai falar. É. Não. Eu vim e falo assim, pela nossa amizade. Eu já envolvo amizade no meio, porque a pessoa não fala. Eu falo amém por Deus. É. Eu falo amém por Deus. Eu vou pular mais pra frente, porque... Ah, não. Deixa eu ver ele conversar com o Roberto. Quero ver ele conversar com o Roberto. Moleque não. Tu me conhece, pô. O cara acabou de falar que eu conheci. É o moleque. E aí, me chamou de moleque. Pô, Harry Potter. Tava mó gostando do você aqui. Pera, pera, pera. O que que vai fazer? Não é o moleque do YouTube, tá mexiado. Não é, espiado. Trofa do JC. Esqueça. Tá certo. Que beleza, meu. Fechou. Ficou incomodado por quê, meu amigo? Até o JC. O JC. C. Não, mas ó, cê viu que ele até saiu. Ele até saiu. Ele virou e falou assim, ó, Zanella lá do YouTube. Aí ele ficou incomodado. Cê viu que ele incomodou. Ele conhece, eu acho. É, eu acho também. Cascava, a gente só descobre coisas de tretas. Primeira coisa, minha, depois... Caraca, mano, mas o que que é esse negócio, mano? Meu, eu tô boiando tudo. Nossa senhora, eu vou ver o final aqui. Eu tô com uma preguiça. Cara, a Tamara ficou bolada, hein? Ela já tá puta, então quer dizer que ela tá brava com ele? Tá pedindo desculpa por quê? É, ó. Realmente, eu moro em Londrina. É. É, isso é verdade também. A gente nunca ficou. Eu nunca nem fiquei com ele, hein? Ele só fica trabalhando e me mandando mensagem. Ele ligou a saída aqui, né? Nossa. F, tropa. Ai, ai. Mas... Nossa, ela tá dando satisfação pra ele, hein? Eu quero mesmo, mano. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o react vai acabar aqui. Nem sei se eu acho que eu falo com a Manu. Ah, eu não sei, Pia. Não sei. Acho bom se falar. Será? Vamos ver, então. 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 Vamos ver, então.